Conversando com Deus, parte 11, página 97 Puxa vida, como o Senhor me inspira! Bem, se Deus não pudesse inspirá-lo, quem poderia? O Senhor é sempre tão irreverente? Eu não pretendi ser. Leia novamente. Ah, eu entendo. Sim. Contudo, não haveria problema se eu estivesse sendo irreverente. Haveria? Eu não sei. Estou acostumado com o meu Deus sendo um pouco mais sério. Acontece que eu tenho um grande senso de humor. E eu diria que você também precisará ter quando se der conta do que todos vocês fizeram com a vida. Não é? Quero dizer, às vezes eu só posso rir. Mas não faz mal, porque sei que no final tudo dará certo. O que o Senhor quis dizer com isso? Quero dizer que você não pode perder nesse jogo. Não há como errar. Isso não é parte do plano. Não há como não chegar ao seu destino. Se Deus é o seu alvo, tem sorte, porque Deus é tão grande que não tem como você errar. Esse é o nosso grande medo, de que, por alguma razão, possamos errar e nunca ver o Senhor, estar com o Senhor. Você quer dizer, ir para o céu? Sim, temos medo de ir para o inferno. Então, vocês se colocaram no inferno para evitar ir para lá. Hum, que estratégia interessante. O Senhor está sendo irreverente de novo. Não posso evitar. Toda essa história de inferno faz ressaltar o pior de mim. Credo, o Senhor é realmente engraçado. Você demorou esse tempo todo para descobrir isso? Tem olhado para o mundo ultimamente? Isso me faz lembrar de outra pergunta. Por que o Senhor não conserta o mundo em vez de deixá-lo ir para o inferno? Por que você não faz isso? Eu não tenho esse poder. Isso é besteira. Você tem o poder e a capacidade de acabar agora mesmo com a fome e as doenças do mundo. E se eu lhe dissesse que os seus próprios médicos impedem as curas, recusando-se a aprovar tratamentos alternativos porque esses ameaçam a própria estrutura de sua profissão? E se eu lhe dissesse que os governantes do mundo não querem acabar com a fome mundial, você acreditaria em mim? Tenho me preocupado muito com isso. Sei que essa é a opinião popular, mas não posso acreditar que seja verdade. Nenhum médico deseja impedir uma cura. Nenhum homem deseja ver o seu povo morrer. É verdade. Nenhum médico ou homem em particular. Mas a medicina e a política foram institucionalizadas. E são as instituições que se opõem a essas coisas. Às vezes, de modo muito sutil, até mesmo inconsciente, mas inevitavelmente. Porque, para elas, isso é uma questão de sobrevivência. E então, para lhe dar apenas um exemplo muito simples e óbvio, os médicos ocidentais negam as curas realizadas pelos médicos orientais. Porque admitir certos tratamentos alternativos seria abalar os alicerces de sua instituição. Isso não é malévolo, mas é insidioso. Os médicos não o fazem por mal, mas sim porque têm medo. Todo ataque é um pedido de ajuda. O Senhor tem uma resposta para tudo. O que me faz lembrar que apenas começamos a responder as suas perguntas. Estávamos discutindo como fazer a sua vida melhorar. Eu falava sobre o processo da criação. E eu o interrompi. Sim, mas vamos continuar. Porque não quero perder o fio da meada de algo que é muito importante. A vida é uma criação, não uma descoberta. Você não vive cada dia para descobrir o que Ele lhe trará, mas sim para criá-lo. Cria a sua realidade a cada minuto, provavelmente sem saber. Eis por que é assim e como funciona. 1. Eu o criei à minha imagem e semelhança. 2. Deus é o Criador. 3. Você é três em um. Pode dar a esses três aspectos do ser o nome que quiser. Pai, Filho e Espírito Santo, Mente, Corpo e Espírito, Superconsciente, Consciente e Subconsciente. 4. A criação é um processo que se origina dessas três partes suas. Em outras palavras, você cria em três níveis. Os instrumentos de criação são pensamento, palavra e ato. 5. Toda criação começa com o pensamento. Origina-se do Pai. Toda criação, então, passa para a palavra. Peças e serás atendido. Toda criação é realizada com um ato. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. 6. Aquilo que você pensa, mas nunca expressa em palavras, cria em um nível. Aquilo que você pensa e expressa em palavras, cria em outro nível. Aquilo que você pensa, fala e faz torna-se evidente em sua realidade. 7. Pensar, falar e fazer algo em que você realmente não acredita é impossível. Por isso, o processo de criação deve incluir crença ou conhecimento. Isso é fé absoluta. Está além da esperança. É saber com certeza. Pela sua fé serás curado. Portanto, a parte ativa da criação sempre inclui o conhecimento. É uma clareza total, uma certeza absoluta, uma aceitação completa da realidade de algo. 8. Esse ponto de conhecimento é de intensa e incrível gratidão. É uma gratidão antecipada e talvez seja a verdade mais importante para a criação. Ser grato antecipadamente por ela. Tê-la como certa não é só justificado, como também incentivado. É o sinal claro da maestria. Todos os mestres sabem antecipadamente que o ato foi realizado. 9. Aprecie e louve tudo o que você cria e já criou. Rejeitar qualquer parte da criação é rejeitar uma parte de si mesmo. Seja o que for que estiver agora se apresentando como parte de sua criação, deve ser reconhecido e louvado. Sinta a gratidão pelo que criou. Não o condene, maldito seja, porque isso seria condenar a si próprio. 10. Se houver algum aspecto da criação que você não gosta, louve-o e simplesmente mude-o. 10. Escolha novamente. 11. Faça surgir uma nova realidade. 11. Tenha um novo pensamento. 12. Diga uma nova palavra. 13. Faça uma escolha nova. 14. Faça magnificamente e o restante do mundo o seguirá. 15. Peça isso. 15. Diga, eu sou a vida e o caminho. 16. Sigam-me. É dessa forma que se manifesta a vontade do Deus, na terra como no céu. Se isso é tão simples, se só precisamos desses 10 passos, por que não funciona assim para muitos de nós? Realmente funciona assim, para todos vocês. Alguns usam o sistema conscientemente e outros inconscientemente, sem ao menos saberem o que estão fazendo. Alguns de vocês caminham atentos e outros como sonâmbulos. Contudo, todos vocês criam a sua realidade, criam, não descobrem, usando o poder que eu lhes dei e o processo que acabei de descrever. Então, você perguntou quando a sua vida irá melhorar, e eu lhe dei a resposta. Você faz a sua vida melhorar, antes de tudo, pensando muito sobre ela. Pense no que quer ser, fazer e ter. Pense com frequência sobre isso, até ter tudo muito claro em sua mente. Então, não pense em mais nada. Não imagine outras possibilidades. Tire os pensamentos negativos de sua mente. Livre-se de todo o pessimismo e de todas as dúvidas. Rejeite todos os medos. Discipline a sua mente para fixar-se no pensamento criativo, original. Quando seus pensamentos forem claros e constantes, comece a falar deles como verdades. Repita-os em voz alta. Use a grande afirmação que faz surgir o poder criativo, eu sou. Diga isso para as outras pessoas. Eu sou é a afirmação criativa mais forte do universo. Tudo que você pensa ou diz depois das palavras eu sou, o faz ter essas experiências. Não há outro modo do universo saber como funcionar. Não conhece outro caminho a seguir. O universo reage a eu sou como o faria um gênio em uma lâmpada mágica. O Senhor diz, livre-se das dúvidas, dos medos e de todo o pessimismo. Como se estivesse dizendo, pegue para mim um pedaço de pão. Mas é mais fácil dizer do que realizar esses atos. Livre-se de todos os pensamentos negativos, poderia ser como suba o Monte Everest depois do almoço. Isso é muito difícil. Fazer bom uso dos seus pensamentos, exercer controle sobre eles, não é tão difícil como poderia parecer. Como não é subir o Monte Everest. É tudo uma questão de disciplina, de deliberação. O primeiro passo é aprender a examinar os seus pensamentos. Pensar sobre o que está pensando. Quando você se der conta de que está tendo pensamentos negativos, pensamentos que negam a sua ideia mais elevada sobre alguma coisa, pense novamente. Quero que faça isso, literalmente. Se você pensar que está deprimido, em apuros, e não puder adivir nada de bom nisso, pense novamente. Se pensar que o mundo é um lugar ruim, cheio de situações ruins, pense novamente. Se achar que a sua vida está sendo perdida, e tiver a impressão de que nunca poderá recuperá-la, pense novamente. Você pode aprender a fazer isso. Veja como aprendeu bem a não fazê-lo. Obrigado, nunca me descreveram esse processo tão claramente. Eu gostaria que fosse tão fácil de fazer isso quanto dizer, mas, pelo menos, acho que agora entendo. Bem, se precisar de uma recapitulação, temos várias vidas. E aí 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 E aí